Oi, eu sou a Grace e estou aqui para te contar as principais novidades que aconteceram na UFLA durante essa semana. E a UFLA está a todo vapor, se preparando para começar um novo semestre letivo. Quer saber o que foi notícia sobre a volta às aulas? Então já sabe. Rebobina aí! Foi encerrada essa semana uma série especial de vídeos em comemoração ao Dia do Pesquisador. Em cinco episódios foram abordados vários aspectos sobre a pesquisa científica, suas aplicações e impactos sociais. Todos os vídeos estão disponíveis no site da UFLA e também no canal da Universidade no YouTube. Se você foi aprovado na quinta chamada do Sisu, que foi divulgado no dia 31, fica ligado, pois a matrícula será realizada exclusivamente de forma presencial, nos dias 5 e 6. Os aprovados devem comparecer na Diretoria de Registro e Controle Académico, DRCA, das 8 às 12 horas ou das 14 às 17 horas. E estão abertas as inscrições para as novas turmas de cursos presenciais de inglês. Os interessados devem acessar o site do Idioma Sem Fronteiras e realizar a inscrição até às 12 horas do dia 15 de agosto. Para realizar a inscrição é preciso ter pontuação no teste TOEFL ITP ou estar ativo no MyEnglish Online. A sexta semana de Planejamento e Formação Docente marcará o início do segundo semestre letivo. E entre os dias 12 e 14, os professores da instituição poderão participar de atividades como minicursos, oficinas, audiência pública, reuniões de trabalho e discussões em fórum. O evento tem o objetivo de promover reflexões sobre os desafios e as possibilidades de ações docentes nos cursos de graduação. E os novos uflonianos merecem uma salva de palmas! E entre os dias 14 e 16, será a recepção aos calouros da UFLA. Os novos estudantes receberão as boas-vindas com uma série de atividades. A presença é obrigatória todos os dias, de acordo com a resolução 473 do SEP. E caso o estudante não possa comparecer, deve apresentar justificativa à pró-reitoria de graduação. E se você quer saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o site ufla.br e nos siga também nas redes sociais. Até mais!